Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a linda vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de cuidados com a pele oleosa no verão. Mas antes de começar, gente, aqui a compartilhar com vocês essa minha rotina, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Sejam muito bem-vindos e já deixa seu gostei pra mim também, tá bom? Então agora eu vou lá pro banheiro pra gente fazer, começar essa rotina de limpeza, de cuidados com a pele. Em pele oleosa, minha pele é extremamente oleosa, já cansei de falar isso pra vocês, né? Esfolo demais isso, minha pele é oleosa, com muitos poros abertos. E eu vou compartilhar com vocês as duas últimas semanas o que eu tô passando no meu rosto e eu tô vendo que eu tô gostando e eu vou resolver vir compartilhar aqui com vocês esse meu diário, esse meu, minha rotina de cuidados com a pele, tá bom? Então vamos lá pro banheiro que eu vou lavar o rosto, depois eu volto pra cá pra dar continuidade aos cuidados de pele. Agora é de manhã, né? A rotina da manhã. Depois eu vou mostrar pra vocês também a rotina da noite. Então vamos lá! Então gente, o primeiro passo, né? Que é o primeiro pra passo desse cuidado de pele, eu vou lavar meu rosto com esse gelzinho de limpeza da Bioderma. Tô amando esse produtinho. Nossa, ele tá limpando muito bem e não tá ressecando nem a pele. Ele tá tirando toda a oleosidade, toda a sujeirinha e não tá deixando minha pele ressecada. É o Cébio Gel Mousse. Ele é específico pra pele oleosa. Aí ele fala aqui, ó, gel de limpeza purificante sem sabão, peles mistas e oleosas com tendência à acne. Aí ele fala que ele é sem parabenos e sem corante. E ele é hipoalergênico. Então vamos lá! Eu vou umedecendo o rosto. E o bom dele é que você não precisa pegar muito, sabe? Só um pouquinho de ar é o suficiente pra sua pele, ó. Põe assim. Olha essa corzinha assim, ó. Bem transparentezinha. Olha, ele não faz muita espuma. Porque ele é sem sabão, né? Como eu falo. Mas ele tira tudinho. Por isso que ele não resseca a pele. Porque ele limpa de uma forma bem natural. Tô secando a pele, gente. Sem esfregar, sabe? Porque se você esfrega a sua pele, você acaba irritando. Então você seca a sua pele assim, ó. Pressionando. Do lado. Faz o rosto. E seca do mesmo jeito. Sem esfregar. Terminado esse passo, agora vamos para a penteadeira. Pra gente fazer o passo, os outros passos. Que é de tonificação e hidratação da pele. Então, gente. É uma sensação que eu tenho. Que minha pele tá muito, muito limpa. Tá bem sequinha. Nem um pouquinho, nem nada de velocidade. Toda limpinha, ó. E um toque sedoso, sabe? Toque avialidado. A pele tá maravilhosa. Eu tô amando esse... Esse gelzinho de limpeza da Bioderma. Agora vamos lá tonificar a minha pele. Deixa eu pegar uma olhadinha aqui. Tô tonificando a minha pele com esse tônico aqui da The Body Shop. Que é o tônico The Body Shop Tea Tree. Que é aquele óleo específico pra... Óleo não. Tônico específico pra pele oleosa. Tem uma corzinha bem verde, ó. O cheiro dele não é muito bom, tá? Mas também não é aquele cheiro que você não vai suportar. Mas é maravilhoso. Eu tô amando esse tônico. Ó. Apesar de eu ter lavado a minha pele, ainda sai sujeirinha. Por isso que é importante ter tônico. Tá vendo? E olha que eu tô sem maquiagem. Tônico é indispensável na rotina de cuidados com a pele. Agora eu vou deixar a minha pele respirar um pouquinho. Depois que quando a gente passa esse tônico, gente, eu sinto a sensaçãozinha aqui, ó. Nessas áreas que são mais sensíveis. E nessa área aqui, tipo uma ardênciazinha bem suave. Quase imperceptível. Mas eu sinto. Tipo a pele bem refrescada. Pronto, gente. Já descansei a minha pele aqui respirando por uns segundinhos. Agora eu vou vir com esse produtinho aqui também da Bioderma. Da Bioderma. Que é esse... Cébion Poro Refine. Que é um sébio, um sébio, um produto que é pra... Que é um produto pra tratar os poros. É um produto de tratamento. Ele ajuda a fechar os poros e trata... Ele, tipo, que dá uma controlada na produção de sebo, sabe? Porque os nossos poros, eles dilatam porque a produção de óleo de sebo tá excessiva. Então ele serve pra isso. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado só falando sobre ele, tá bom? Aí eu passo ele de manhã. Pego bem pouquinho porque ele é pequenininho assim, mas ele rende bastante, ó. Pessoal, esse pouquinho aqui serve pro rosto inteiro. Apliquei, gente, e minha pele tá uma seda. Esse produto é maravilhoso. Tô amando. Faz só duas semanas. Essa segunda semana que eu tô usando, tô fazendo essa rotina de cuidados com a pele que eu tô compartilhando com vocês. Eu tô amando esse produto. Todos os produtos, na verdade, né? Minha pele tá amando. Agora eu vou vir com o hidratante, que eu tô usando esse aqui, que é um super achado do Avon. Que esse produtinho aqui é matificante com vitamina E. Gente, super baratinho esse produto. E eu me perguntei por que eu não usei esse aqui antes. É maravilhoso, gente. É baratinho. E a minha pele está amando. Ele é próprio pra pele oleosa. É maravilhoso isso aqui. Ele é matificante com vitamina E. Pele mista ou oleosa? É maravilhoso, ó. Deixa eu ler aqui pra vocês. Esse aqui merece eu ler, porque eu não fui um super achado. Creme matificante facial com vitamina E. E ajuda a controlar a oleosidade da pele, reduzindo a aparência do brilho e promovendo o efeito mate instantaneamente. Sua fórmula leve deixa a pele suave e macia. Livre de brilho o dia todo. É maravilhoso. A corzinha dele é branquinha mesmo, ó. Agora eu vou passar ele no meu rosto. Pego bem um pouquinho, ó. Isso aqui dá pro rosto inteiro. Pronto, gente. Depois que eu aplico esse creme, a sensação de pele hidratada e sequinha, sabe? Toque seco. Muito maravilhosa. Isso é vida pra quem tem pele oleosa. Agora eu vou deixar a minha pele respirar um pouquinho, né? Absorver tudinho aqui. E depois eu vou vir aplicando esse protetor solar. Como é de manhã, eu vou sair daqui a pouco. Então, a gente tem que passar protetor solar todos os dias. Independente se tá sol, se tá chuva, se tá nublado. Temos que passar protetor solar. Porque não adianta ter uma rotina de cuidados com a pele desse jeito. E não proteger a pele contra os raios solares, né? Então, agora eu vou passar o protetor solar. Ai, gente, eu esqueci de falar pra vocês, né? Esse aqui é o protetor solar da Neutrodina, que é o Sun Fresh, o fator de proteção 70. Ele também deixa a pele sequinha, não deixa a pele oleosa, não deixa a pele pegar gente, sabe? Quando ele seca, ele fica toque sequinho. Então é isso, gente. Minha rotina matinal de cuidados com a pele. Depois eu vou vir mostrar pra vocês a minha rotina com cuidados com a pele noturna. A rotina noturna, tá bom? Na sequência do tequizinho aí, eu vou vir com a rotina noturna. Oi, gente. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de cuidados com a pele noturna. Eu vou... Como eu fiz maquiagem hoje, eu vou tirar a minha maquiagem conhecida, maquilante e básico, bifásico da Ruby Rose. Ó. Paguei R$22, tá? Até o precinho aqui. É muito bom, tô gostando desse, da maquilante. Aí eu tiro a maquiagem pra depois lavar. Ó como sai sujo de maquiagem. Pegamos um pouquinho. Pronto, gente. Eu tirei a maquiagem, nem utilizei os dois ladinhos do algodão. Ó como sai sujo. Agora eu vou lavar. O mesmo sabonetinho, né? Que eu mostrei pra vocês de manhã. Que é o alvo de manhã. Vamos descer meu rosto. Pronto, gente. Uma vez por semana eu faço um... Aplico essa máscara faciana aqui da Avon. Hoje eu não vou aplicar, porque hoje é quarta-feira. Mas geralmente no final de semana eu aplico essa mascarazinha aqui pra dar um upzinho na pele. E tirar, remover profundamente, sabe? As impurezas da pele. Mas ela está bem limpinha, ó. Bem sequinha. Aí uma vez por semana eu aplico esse cremezinho aqui. Essa máscara da Avon, que é a removedora de clavos. Agora vamos lá para a penteadeira pra gente dar continuidade com a rotina de cuidados do outono. Pronto, gente. Agora aqui eu tô aqui e vou usar esse tônicozinho da Tea Tree, da The Body Shop, né? O mesmo tônico que eu usei de manhã eu vou usar no meu rosto. Ó, gente, vocês percebem, ó, que no algodão, mesmo eu limpando a minha pele, né, passando o tônico ainda sai um restinho de sujeira. Então o tônico é indispensável, né, pra gente remover aqueles restinhos de impurezas que ficam na nossa pele. Agora eu vou pegar esse olhinho aqui da Tea Tree, da mesma linha da The Body Shop, com esse cotonetezinho, eu vou pegar e vou molhar ele assim, ó, e vou colocar nas minhas espinhas, sabe, pra tratar espinhas. Vou colocando só alguns pontinhos, ó, colocando aqui, tem espinha aqui nesse, nos poros. Tô amando aplicar esse olhinho, tô tratando bastante. Aqui tem uma espinha, aqui tem outra. E eu vou aplicando em todo o rosto onde tem espinha e poros mais proeminentes, sabe, poros mais abertos, assim, bem... Vem anéritos. Pronto, gente, já apliquei, né, onde precisava. Dá pra ver assim, ó, com a pele também. Só que ele não deixa a pele oleosa, ele deixa a pele bem sequinha, ele trata a pele, sabe, é um óleo, mas não é um óleo que deixa a pele oleosa. Tem esse brilhinho aqui, mas a pele já tá absorvendo, ó. Tô aqui bem, ó, seco. Tá vendo? Não dá pra vocês sentirem, né, mas ó, é um toquezinho bem sequinho. Eu vou esperar a pele absorver, pra depois eu vim com o hidratante. Agora já passou alguns minutinhos, gente, aí eu vim com essa mesma máscara que eu apliquei de manhã e vou aplicar no meu rosto. Tô amando essa máscara, já falei pra vocês, né? Ela é maravilhosa. E baratinha, é um BBB, um super achado. Pra quem tem pele oleosa, vai amar. Pronto, gente, a pele já absorveu todo o creme. A pele absorve muito rápido, ó. Pele bem sequinha, bem hidratada. E agora eu estou pronta para dormir. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha partilha aqui com vocês, bem rapidinha, bem simples, compartilhando com vocês o meu, minha rotina de cuidados com a pele em pele oleosa. Eu tô amando. Faz duas semanas que eu tô fazendo essa rotina que eu tô mostrando pra vocês e minha pele está dando resultados incríveis. Muito bom, tô super amando. Quando eu faço maquiagem, a pele fica com a pele de porcelana. Tá tratando bastante os meus poros abertos, tratando bastante a oleosidade. Como é importante, né? A gente usar os produtos certos pra cada tipo de pele. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, né? A rotina de vocês, o que vocês estão usando. Comenta pra mim os resultados. E comenta também se vocês já usaram esses produtos, algum desses produtos que eu mostrei pra vocês, pra gente trocar as nossas experiências, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.